Bom dia, eu sou a Juliana Centola, você pode me achar no Facebook como Mamãe Montessori. Eu vou dar algumas dicas de atividade de linguagem ou de português para crianças desde 2 anos até 8 anos, tá bom? Então vai ter bastante coisa de alfabetização. Para começar, para a criança começar a prestar no som inicial das palavras, você pode fazer uma caixinha assim com objetos interessantes, pode ter um tema ou não, e você pode brincar de... Ah, vamos achar uma palavra que começa com E, estrela do mar, com a letra C que faz o som de C, 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 ou que comece com a sílaba C, cavalo marinho, peixe, e assim por diante. Depois disso, você também pode imprimir um papel com várias imagens, o mais real possível, sem nada caricaturista, e usar umas letrinhas de borracha, você pode imprimir, você pode recortar de papel colorido, porco, e a criança vai colocando as letrinhas em cima. Tem alguma foto aqui que começa com U, maçã, e com E, escorregador. As crianças adoram brincar com isso. Você pode fazer do som inicial e você também pode fazer do último, do som final. Tem alguma imagem aqui que termina com U, chapéu. Então, você vai fazer a criança pensar mais nos sons que ela está pronunciando quando ela fala a palavra. Depois disso, eu vou mostrar algumas atividades de pareamento de letra com objeto. Letra com objeto, você pode deixar num potinho, numa caixinha. Lembra que a apresentação, ela é importante, é um convite para a criança vir fazer a atividade. E a criança vai parear a letra que começa com o objeto. Lembrando que se você não tem os objetos bonitinhos, você pode imprimir fotos, recortar de revista, não tem desculpa. Ou ainda, essa atividade que eu fiz, eu fiz com biscuit, falta só eu pintar. Mas, não tem desculpa mesmo, hein, gente? Id, iglu, você pode fazer uma só de vogais. Pupera. Uaf, colônia, caixinha, avião. E lembrando sempre de colocar de forma ordenada. De cima para baixo e sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque assim que o nosso sistema de leitura funciona. A gente lê de cima para baixo e da esquerda para a direita. E tudo em multaessori funciona desse jeito. Gente, outra atividade super fácil que você pode fazer é fazer plaquinhas com nomes de lugares da sua cozinha, do banheiro, do quarto, ou utensílios e coisas que você usa em casa. E a criança vai colocar gaveta, fogão, geladeira. Eles adoram fazer isso. Você pode até deixar por alguns dias para reforçar. Ou você pode remover e guardar a atividade e deixar ela disponível de acordo com o interesse da criança e com os seus horários. E outra atividade muito simples, que é muito usada em Montessori, são os cartões de três partes. Chama a three-part card. É a Júlia. Nossa! Primeiro, a criança vai fazer o pareamento do objeto com a foto. Lembra? Primeiro objeto com objeto, objeto com foto, depois foto com foto. Eu vou virar a câmera para poder mostrar direitinho. A cidade é muito utilizada na área de ciências. Está escrito em inglês, mas vocês façam aí em português. A criança vai parear por semelhança o cavalo. E também no início, a criança vai parear a palavra por semelhança também. Não vai ser porque ela aprendeu a ler. Não, ela vai simplesmente ver, olha, essas duas palavras não são iguais. Então, ela não pode ser aqui. E olha, conferindo mesmo, olha, faz sentido. E esses cartões você pode fazer com qualquer coisa da área de ciências, de linguagem. É super útil. As crianças amam. Na minha classe, a gente costumava trocar todo mês da área de ciências e de linguagem. De acordo com o tema. E é muito útil, porque você está ensinando eles a reconhecer as letras, aprender o nome de um animal, de um ser vivo, de alguma coisa que eles ainda não sabem. Ou reforçar o conhecimento que eles já tinham previamente. E a última atividade que eu bolei é para a criança que já está alfabetizada. Você vai colocar plaquinhas, objetos, de preferência reais. Pega lá na sua geladeira, o que você tiver. Coloca as palavras escritas aqui. Eu usei um separador de utensílios. E para o seu filho colocar no lugar certo. Tomate. Maçã. Pepino. E se o seu filho já sabe soletrar, sílabas, tudo, faz ele formar a palavra. Você pode ou não deixar a palavra aqui embaixo, para a criança checar a palavra. Isso vai dar mais confiança para ele. Ele vai saber, vai estar o controle de erro, ele vai saber se ele acertou ou não. E vai evitar que ele erre, que ele fique frustrado. Tomate. Maçã. Então, eu espero ter ajudado você com essas atividades super simples. Vale usar a criatividade. Não precisa ter material chique, material diferente. Não precisa imprimir. Recorta de revista. Se você quiser trabalhar com as cores, lá, laranja, roxo, vermelho. Usa o que você tiver em casa. Pega o utensílio da cozinha, colher, garfo, prato. E começa a nomear tudo o que vocês veem pela sua casa. Tá bom? Essas foram as minhas dicas de linguagem. Ah, e tem mais uma atividade que eu sou assim. Que essa foi super legal. E a última atividade é essa aqui que meus alunos adoraram. Uma forma de cozinha, de assar coisas. E letrinha magnética. Eu tenho aqui a letra C. C, C, C. Galinha. C, C. Pato. C, C. Vaca. C, C. Carneiro. G, G. Galinha. E deixa eles parcerarem. Eles adoram. Lembra de sempre pré-selecionar as letras. Você não vai deixar o alfabeto inteiro para a criança buscar. Porque realmente é muito difícil. E ao longo dos anos, ao longo do conhecimento e da ampliação, da alfabetização do seu filho, deixa ele montar a palavra inteira. Por que não? Galinha. Pato. Lembrando, se você não tem letrinha magnética, faz, gente. Faz de papel, recorta. Usem a criatividade. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Tá sendo um prazer. Eu estou adorando muito, só ficando motivada para fazer eles. E muita gente já pediu o vídeo para a criança mais velha. Então, espero poder ajudar. Tá bom? Faz tchau, Júlia. Tchau. Tchau. Tchau.